Vamos falar hoje um pouquinho sobre honestidade no ensino musical. Oi, eu sou o Daniel Sherman e eu sou a Guitarra pra Todos de Hoje. E aí, galera, beleza? Hoje, dia 2 de janeiro de 2017, segundo vídeo do ano. Ainda falando sobre dicas de como melhorar o teu ano de 2017 em termos de aprendizado, de crescimento musical, é que eu trouxe esse tema aqui baseado numa conversa que eu tive com o Mário, um aluno meu, que é meu amigo, na verdade, a gente sempre bate papo, conversa aqui no WhatsApp. E eu vou mostrar aqui o áudio que ele me mandou, que me trouxe essa ideia toda da questão da honestidade no ensino. Daniel, eu tô nessa toadinha aqui há um ano, né? E eu vou dizer uma coisa pra você. De todos que, não é porque você é meu amigo, que a gente tem aula, que a gente conversa, que eu vou te encher a falar bem de você, não. Mas de todos que eu vejo aí, você é o mais honesto, porque você nunca disse que é fácil. E você nunca disse também que é simples. E você sempre falou que o negócio é complicado, é trabalhoso. Você nunca escondeu isso. E o seu método de ensino, por mais que alguns podem dizer que é complicado, que é demorado, mas é o melhor. É legal ouvir um vídeo como esse, ouvir o vídeo, de ouvir um áudio como esse, né? Agradeço aqui publicamente ao Mário por todas as palavras aí. E tá aqui o exemplo da questão da honestidade. Eu fico muito feliz, de verdade, de poder ouvir um áudio como esse, né? Porque a gente acaba... a gente vive num mundo que é muito competitivo. Então, eu estou concorrendo com outros professores, concorrendo com outros canais do YouTube, concorrendo com escolas de música, concorrendo com metodologias, concorrendo com um monte de coisa, né? Agora, a questão toda está na honestidade, né? Então, isso eu levo muito a sério. Então, não adianta eu simplesmente passar uma coisa pro aluno só por passar, né? E não ter embasamento. E aqui eu separei três pontos. Pra ser um professor de música, né? Primeiro, tem que ter formação, ou seja, embasamento. Não é que tu tens que ter um certificado de estudo aqui, acolá, ou formado numa faculdade de música. Enfim, não é essa a questão. É a questão de ter embasamento. Então, por exemplo, eu uso como base tudo isso que eu tenho aqui, e mais o que eu tenho guardado aqui dentro no computador, que é um monte de coisa. E os anos de tocar em palco, os anos de gravar, os anos de ensinar, enfim. O ambiente musical como um todo. O ponto dois, a didática. A didática, no meu ponto de vista, é algo que eu aprendi até na questão do empreendedorismo digital, é o quê? Entender o aluno. Entender qual o principal problema do aluno. É essa que é a grande questão. Não é simplesmente jogar a informação. É entender. E é por isso que eu criei a metodologia do Guitarra pra Todos em cima disso. Em cima do real problema. Do foco do problema. E o que ele quis falar aqui, pra entender a conversa, a gente tava falando sobre os modos gregos e tal, né? E também sobre o entendimento do braço e tudo mais. Enfim, aí tinha que entender toda a conversa que ele falou aqui, pra mim, que a gente conversou aqui. Mas, basicamente, eu insisto muito na questão do conhecimento do braço. E essa é a raiz do problema. A grande raiz do problema, pra todo mundo que toca, é a falta do conhecimento do braço. Ou seja, isso é buscar entender o real problema. Obviamente, cada aluno é cada aluno. Cada caso é um caso. E, baseado nisso, é que eu tô criando os meus cursos. Por isso que eu ainda não lancei um monte de curso, como já tem por aí. Porque eu não quero ser só mais um curso. Eu quero ser aquele curso que vai direto no ponto. Por isso que eu estou fazendo as coisas de forma mais lenta, porém com muito mais base. E isso aqui tem a ver com a formação. A minha formação foi de uma formação boa de base. Ainda seguindo a metodologia mais antiga e tal, né? Só que eu sempre busquei uma visão diferente da coisa. É como eu falo pros meus alunos. Quer enxergar algo de forma diferente? Vira de cabeça pra baixo, ou como eu falo aqui no interior de São Paulo, de ponta cabeça. Que tu vai ver a mesma imagem de forma diferente. E aí tu vai ver nuances diferentes nessa imagem. Esse é o ponto central aí da coisa. E o ponto 3. Resultados. Se aquilo que o teu professor tá te ensinando, a metodologia, ou a escola, ou a faculdade, ou o conservatório. Seja lá o que for, se ele tá te passando algo, e aquele algo tá te trazendo resultados, então é bom. Agora, se não tá trazendo resultados, tá te levando a dúvidas maiores, e não te... É o que eu sempre falo pros meus alunos. Eu não ensino, eu não dou peixe. Eu ensino a pescar. Que é muito mais difícil. Porém, é um ensinamento que fica pra vida inteira. Eu treinei Karatê durante 4 anos. E lá é sempre passo a passo. Passo a passo. Uma faixa por vez. É uma filosofia. Então a paciência, a determinação, a persistência, é o que mais conta ali. Então por isso que a gente repete muito. O treino do Karatê é enfadônio. Porque a gente repete o mesmo soco todo dia. Toda vez que tem treino, a gente repete a mesma coisa. E a gente continua o treino em casa. Então eu mesmo em casa, treinava, fazia o mesmo soco movimento, até acertar o movimento. Quem já viu os filmes do Van Damme, vocês podem perceber, ou então do Karatê Kid. Eu era dessa fase aí dos anos 90, né? Final dos 80, começo dos 90. Então eu seguia todos esses esquemas de arte marcial, porque era a minha realidade. Eu gostava, tanto que eu treinei Karatê. E o ponto principal é o quê? Paciência. A repetição. Não tem o Daniel San lá, que tinha que pintar a cerca assim, ó. Pois é, encerar o carro assim. Ele passou horas e horas treinando aquilo. Chegou no final do treino. O que aconteceu? O mestre Miyagi foi lá dar um soco nele. Ele, pá, defendeu com a técnica da pintura da cerca. Ou defendeu com a técnica do enceramento dos carros. Sacou? Então repetição. Tem que ter paciência. Então isso. Agora, como eu posso saber isso para o aluno? Aí, cada professor é cada professor. Cada um tem sua didática. Por exemplo, os meus professores exerceram didáticas comigo que funcionaram muito bem. E eu lembro que eu tive uma conversinha super rápida com o Mozart Mello, que eu queria fazer aula com ele. E eu liguei para ele e eu conversei com ele rapidamente. E nessa conversa muito rápida, eu já senti por que todo mundo quer ser aluno do Mozart Mello. Porque o cara é professor nato. Até na forma como ele fala o telefone, é uma forma explicativa, didática. Então é por isso que todo mundo busca fazer aula com o Mozart Mello. Por isso que ele é o professor dos professores. O professor dos grandes guitarristas. Por quê? Ele é o que ele é. Ele tem isso aqui. Ele tem formação. Ele tem didática. E ele gera resultados. É isso que importa. Então todo mundo pergunta. Algumas vezes em quando eu recebo comentários assim no canal. Poxa, como é que esse canal só tem 5 mil inscritos? Era para estar bombando e tal. Por quê? Porque a gente está construindo algo tijolo por tijolo com crescimento sólido. Então ninguém vê um prédio sendo construído de cima para baixo. É de baixo para cima, onde ninguém vê. Então é aqui, essa base, as minhas primeiras aulas lá, eu mostrei o que o Guitarra para Todos tem a oferecer. O que a metodologia do Guitarra para Todos tem para oferecer. E isso é algo que se constrói passo a passo, entendendo a cabeça dos alunos. E eu lembro dos primeiros passos, dos primeiros alunos e de como era difícil e como ainda é difícil. Mas hoje eu já sei mais ou menos, mais ou menos não, já sei bastante na verdade, como é que vocês estão pensando. Quais são os reais problemas de vocês? Por isso que nas minhas aulas via Skype, que eu adoro dar aula, eu prefiro continuar ainda com essa onda do Skype. Tem muita gente que está fugindo e só gravando os vídeos para vender o curso. Eu também vou fazer isso, mas eu não vou deixar de dar aula via Skype porque eu gosto muito de dar aula. E eu vejo, sabe, o meu prazer é ver no olhar do aluno que caiu a ficha. Na hora que cai a ficha eu falo, caramba, agora entendi. Agora saquei. Isso é muito legal. E é por isso que eu falo, se é uma dica agora para 2017, busquem informações válidas, conteúdos válidos, aquilo que realmente vai te trazer resultados. Se não traz resultado, meu filho, esquece. Esquece porque não funciona. Então tem que usar aquilo que funciona. Então a gente pode perceber isso no esporte, que as grandes equipes conseguiam atingir os seus grandes resultados por conta de uma metodologia que se seguiu, da inovação, principalmente a formação, a maneira de passar a coisa e o resultado. É isso. É uma coisa que é geral, é genérico. Serve para todo mundo. Serve para todas as áreas da tua vida. Por exemplo, eu tenho um aluno que vai entrar agora para a faculdade de Direito. E se é de seguir exatamente isso aqui, ele vai ser, vai se tornar um grande advogado. E um grande guitarrista também. E também, eu lembrei de um vídeo que me marcaram aqui no YouTube, no Facebook, que é, que mostra, assim, está em cima do vídeo, está, o que eu falo quando me perguntam se músico é profissão. Aí tem aquele ator Jamie Foxx e ele toca piano e canta, né? Ele faz um, tipo um blues, assim, né? Aquele esquema com meligmas e tal, né? E ele canta, só que ele canta um palavrão, né? E você já deve imaginar, né? Então, quando me perguntam se músico é profissão, ele fala... Só que ele fala em inglês, né? Mas é com a letra F, todo mundo já sabe qual é o palavrão. E por quê? Porque, na verdade, o que acontece é que a classe musical não está unida. Não é unida. E a ordem dos músicos do Brasil, que é o órgão para fiscalizar os músicos Não funciona de forma correta Por isso que existe, digamos assim, essa baderna no meio musical Mas existem ótimos e excelentes profissionais Então busquem esses ótimos e excelentes profissionais para 2017 Para quando chegar em 2018 vocês obterem muitos resultados Porque música leva tempo, tem que ter paciência Não é só porque tu compraste um curso, porque tu baixaste um pdf Porque tu tens um ebook, até por falar em ebook Eu falei em um dos meus primeiros vídeos que eu ia disponibilizar um ebook Acabei desistindo da ideia porque, na verdade, tu não precisa mais de ebook Tu não precisa mais disso, tu tem que seguir algumas regrinhas que vão te ajudar E tu não precisa de ebook Segue o que eu falei no vídeo de ontem Até eu falei o seguinte, se tu fizeres todos esses passos aqui Mês a mês, tu vai chegar em dezembro de 2018 Na verdade eu quis falar de dezembro de 2017 Em dezembro de 2017, que tu vai obter muitos resultados E cara, trabalho de formiguinha Cês já viram como a formiga funciona? Como é que funciona o trabalho delas? É devagarzinho, mas chega no inverno Todo mundo tem aqueles vídeos lá da Disney Que tem lá com a cigarra Então a cigarra só queria ficar cantando, tocando e tal E a formiga lá trabalhando, juntando comida e tal Chegou no inverno, tava todo mundo lá de boa No formigueiro, tocando sua bossa nova E o cigarro tava lá morrendo de frio, do lado de fora Enfim, então é preciso a gente observar Que é preciso trabalho duro Ser músico não é fácil Tocar no instrumento não é fácil Tocar, ser um profissional da música é difícil Tocar como um profissional da música também é difícil Vai ser o mesmo esforço que um profissional Que vive da música, que ganha dinheiro com a música O esforço que ele fez É o mesmo que o esforço É feito por aquele que não é um profissional da música A questão é Quem vai ganhar dinheiro com a música E quem não vai ganhar dinheiro com a música Mas vai tocar igual quem ganha dinheiro Então essa que é a questão Esse é o equilíbrio que a gente tem que encontrar E dá sim pra arranjar tempo pra estudar Dá pra fazer um monte de coisa O importante é ter paciência Então assistam Karate Kid Pra vocês lembrarem do que eu tô falando aqui Sobre quem não assistiu Por favor assista Karate Kid Mas assiste o do Sr. Miyagi Com Daniel San E eu sou chamado até hoje Daniel San por algumas pessoas É isso aí gente Esse é o vídeo de hoje Espero que gostem Deixem seus comentários Pra quem quiser entrar em contato Pra saber das aulas via Skype Tá tudo na descrição aqui embaixo Então clica lá Que tá lá o meu e-mail e meu WhatsApp Beleza gente? Um abraço e até amanhã